É o MRL, solta, solta, putaria, porra, campeão Essa filha é do parco de água, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volante, gosta de fazer orgia Você tá em cima da filha, se matou a fudria Ser levado por cima da filha, mas sua puta já matou 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Diabo de cinto, tô sem a 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 novo Um prato, ele é salvado, na filha, safada Olha, sem linda, vou cá, mulher toda Você volteu em 2017, vá fora de nome, dovinho de centro Diabo de cinto, tô sem a novo Dabo de cinto, tô sem a novo Dabo de cinto, tô sem a novo Você volteu em 2017, vá fora de nome, dovinho de centro Eu me bateu em 2017, vá fora de nome, dovinho de centro Eu me tasei na novo, eu me entrei, da numvo Quem morreu na vitória, eu me ganho a perdida Hoje eu me prendo em 2017, vá fora de nome, da numvo Amém.